Eu não sei se jogar fora faz diferença, o Corinthians perdeu seu maior jogador, que é a torcida. Então, o Corinthians e Itaquera vão jogar fora. Tem jogado melhor fora, porque Itaquera se sente, de alguma forma, obrigado a atacar e não tem a menor condição. Você acha que eles vão dar essa desculpa quando perder o campeonato ou quando for rebaixado? Não, eu não... Do Paulista... Vocês vão dar, mas assim, eu vejo o Corinthians e Itaquera, hoje eu não vejo ninguém se assustar com o Corinthians e Itaquera. Pode ser atleta guaniense, pode ser... Não tem diferença. Não tem respeito, né? Não tem torcida, o Corinthians é um time que não sabe criar. Agora, o Bahia tem jogado bem, jogou muito mal e deu sorte contra o Baragantino, que foi massacrado e achou um empate, mas os outros jogos jogaram bem. Aliás, eu tive uma recaída semana passada, elogiou o VAR, voltei ao normal, né? Porque o jogo do Bahia, só fazendo parênteses, você viu o Bahia e o Ceará? O que aconteceu com o Bahia e o Ceará? É o VAR padrão CBF, né? O cara fez um gol, vocês viram isso ou não? Gol do Ceará, o Ceará fez um gol. O juiz deu pênalti. Então, o pênalti foi antes do gol, não valeu gol. Aí, viu que não foi pênalti do VAR. Só que aí, anulou o pênalti, o cara perdeu o gol e o pênalti foi volta ao adversário. Se ele não dar o pênalti, seria gol. Isso é o quê pra você? É o Armagedon, né? É.